Olá, meus queridos e queridas! Sejam bem-vindas e bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do Oríveis. Oríveis? 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 O vídeo onde nós iremos reagir aos piores ou melhores, né? Porque é uma reação que a gente não viu ainda, mas até então, pela página que eu vou entrar de primeiro aqui, a gente já consegue, né, pelo menos pensar que é horrível. Então, a gente vai começar hoje. Ah, é? Primeiramente, estou aqui com o Luan. Luan, fala um oi aí. Os Reels de hoje serão reagidos como? Através da página, saia do celular agora. Pra quem nunca ouviu falar nessa página, eles pegam um vídeo bem vergonha alheia, assim, e depois colocam como se fosse um cara acordando da hipnose. Por isso, há muito tempo ali no Reels, sabe quando você fica, tipo, meia hora e, caralho, já passou meia hora e eu tô aqui nessa desgraça. Essa página quer que você saia do celular. Como que eles conseguiram se engajar, assim, no Instagram, né? Como que o Mark Zuckerberg não derruba essa porra? Você quer fazer um bagulho? Quer acabar com o meu negócio, caralho? Tá tirando? Ele olhou pra mim super, tipo, o que você tá falando, mano? Tá me xingando? Você ainda tá prestando atenção no que eu tô falando aqui? Eu ainda tava prestando atenção nessa voz aqui. Ah, você já tá assistindo primeiro? Não, é pra você reagir junto comigo, caralho. E aí, no final, a gente vai dar a medalha de bronze, prata e ouro, né? Na sequência do pior, dos piores, dos três piores Reels do vídeo. E se você discorda, comenta aí embaixo. Vamos lá. Se quiser me mandar também Reels, que é muito ruim, me segue no Instagram. O Instagram tá aparecendo aqui. O vergonha aleiômetro tá aqui do lado. Ele vai subindo conforme eu queira me matar. Conforme vai passando nos Reels. É, conforme vai passando a minha vontade de viver. Ai, o mais triste é pensar que essas pessoas provavelmente não trabalham e eu tenho que trabalhar amanhã. Já começa me irritando por causa desses filtros que distorcem a cara. Tem um mano que faz vídeo que ele... Todo vídeo dele é um negócio muito sem graça, só que ele distorce no rosto. Aí o pessoal rachava. Aí eu não falava nada porque eu pensei que eu tava com inveja por ele ter milhões de seguidores e eu não. E é realmente por isso também. Primeiro vídeo. Vamos lá, Luana. Tenha força. Compensa pelo Big Smoke cantando no final. Bom, pelo menos aqui a parte que ela dá essas paradinhas é bem feita até, né? Ficou legalzinho, né? Mas dá uma vontade de tacar fogo no Instagram depois de assistir isso aqui. Vamos pro próximo, vídeo de baixo. É, nossa senhora. Eu não quero nem entrar nisso aqui. É da mexerica. Você tá entrando na mexerica? É. É mexerica? Ah, não, mano. Vai tomar no c**o, velho. É a moral, mano. Então você assistiu? Não, esse não. É a gente reage junto comigo, meu filho. O que ele tá fazendo? Nossa, mano, vai tomar no c**o. Acho que não, porque o fogo assim de álcool ele é muito fraco, ele apaga rápido. Sei lá. Não sei, acho que se for um fogo mais... Ah, sei lá. Você me lembra aquele vídeo do Mundo Canibal lá que ele estaca um pano com uma gasolina dentro do carro do Donizildo? Matheus Ford's on the scene! 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 Meu primeiro é real. Pra mim todos são reais. Ele foi e voltou várias vezes fazendo vozes diferentes. Por isso que eu falo, nem toda ideia que a gente tem é merda. Que é isso aqui? Como que a pessoa fala, olha, vou ter uma ideia pra um vídeo. Eu vou escatarrar pra cuspir, bem na hora que eu for cuspir, você beija minha boca. E quem que cuspe? Ela nem tá numa área externa da casa. Quem que cuspe, tipo, no corredor da própria casa? É. Né? Ela nem tá numa área externa, dá pra perceber. Ela tá, tipo, num corredor de um apartamento aqui. É, tomando. Caralho. Cuspe pelo menos na planta. E eu tô vendo que tem um ali embaixo que a menina tá com dois ovos no zóio. É o Posca Mel ou a menina? Tá vendo? Mas vamos ver o do moleque primeiro aqui, ó. O do moleque de azul. Vamos nele. Tá demorando pra carregar aqui. Pra vocês verem, minha vida é difícil até pra fazer um vídeo de react. Tomando. Aí, agora foi. Só foi eu reclamar pra Deus. Que foto que eu tirei. Nossa, que foto feia. Pedi pra você olhar e não pra você dar sua opinião. Eu já vi. Que que isso é engraçado. Que foto feia. Pedi pra você olhar e não pra você dar sua opinião. Pedi pra você olhar e não pra você dar sua opinião. Pedi pra você olhar e não pra você dar sua opinião. Isso aqui é... Tira a risada no nonsense. Aqui até vai. Agora o nonsense que... Que pariu é esse aqui. Eu tô ansiosíssimo pra ver. É a mesma menina, não é? É. Parece esse aqui. Meu amor, você vai querer... Como que é a legenda? Moicano, social ou com minha letra? Moicano. Moicano, tá bom. O que que ele fala? Pra eu ver, vocês não vão dar certo. Nós, hoje em dia... Qual que é a conversa? Meu amor, você vai querer estirar no moicano, social ou com minha letra? Moicano. Com a minha letra. Tinha um amigo pra falar pra ele. Nossa senhora. Esse tem que ter paciência, hein? Eu falo. Os caras distorcem a cara porque a única coisa que pode ser engraçada no vídeo vai ser a cara. O médico pediu pra cortar o café. Ninguém nunca deve ter pensado em piada desse tipo. Vou cortar o chocolate. Ai, vou cortar em 10 pedaços pra comer aos poucos. Nossa. Ai, toma no caralho. É a mesma coisa daquela menina lá, né? Só que com menos... Efeito. Será que é efeito que eles fazem? Tipo, deixa lento, depois vai com tudo? Ah, se eu não sei. Fica a vergonha ali? Fica. Mas fica um efeito legal. Fica uma vergonha ali aturada. Tá difícil suportar, hein? Tá ficando cada vez mais difícil. Parece que a gente tá mergulhando na Deep Web, sabe? Eu acho que o moderador dessa página começou a pegar mais leve conforme o tempo passa. Só que a gente tá indo, né? De mais recente pra mais antigo. É como se a gente realmente estivesse mergulhando no mar da Deep Web do Instagram. E aí, até o momento? Mudou a posição? Algum? Pra mim, é esse cara comendo lanche. Pra mim, ele é o pior até agora. Até o momento. Esse é mais idiota, porque ele tá fazendo coisa no meio da rua. Mas o cara comendo lanche é muito vergonha ali. Vai tomar no... E tá acabando cada vez mais rápido nos vídeos. Eu acho que... Senão, a psicológica das pessoas não aguenta o vídeo muito longo. Foda que ele começa mó másculo dando um soco. Depois, de repente, é só bundada. Esse daqui, eu tava olhando de longe. Desde o início do vídeo. Que vai ser um... Talvez ganhe aqui, hein? Desse cara aqui. Sobrancelhudo calvo. Parece um gambá em cima dos olhos. Fazer. É que tem que deixar o vídeo inteiro também. Ele tinha mais reações pra fazer aqui. Ele fez... Três corações. Aí fez o furacão e acabou. Eu queria ver o reloginho, o negocinho, o outro negocinho. Como que ele ia se sair nessa. Vai que a melhor parte tá no fim e o cara editou aqui. Então, nunca se sabe. Eu só tenho um pouquinho de risada porque o morro com o peido é um negócio que nunca sai de moda. Tá bom? Ah, como se fosse infantil. Igual todo homem. E aí, o foda que... Fez diferença? É, ela fez a mesma cara pra todos, ó. A cara desse é ela assim, ó. Aí muda pra... A boca mó aberta, ela só faz assim, ó. Caralho, caiu o fone. Nota zero. Não, 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 não. Pausa. Parou. Mano, não cagou. No filme Norbit, isso é fofo. No Reels do Instagram, nojento. Tem uma diferença. Você já assistiu inteiro? O quê? O outro? Esse do eu caguei junto com a minha namorada, eu pausei. Só a legenda do início já fez eu querer me matar. Vamos ver junto? Pra você ter força comigo? Você cagou? É. Eu caguei junto com a minha namorada. Dia 60, cagando em lugares aleatórios. Hoje eu trouxe minha namorada pra soltar um cagão comigo. Hoje eu trouxe o meu cagão. Muito bom. Eu tô repensando minha existência, se realmente vale a pena continuar nesse mundo. Ah, puta que pariu. Olha a mesma coisa aqui lá. Que nada. Aleatório. Puta que pariu, velho. Nossa, acho que esse aqui merece pelo menos uma medalha de prata, hein. A hora que cai a lacriminha, não vai... Olha isso. Ai, puta que pariu. Ah, se f***, mano. Puta que pariu. Fala o quê mesmo? O véio com o garfo. O véio é uma véia? Não dá pra saber de longe se é homem ou se é mulher. Vamos ver isso aqui. É um véio. Pelo jeito, é um véio. Ah, eu nem... É, eu nem... É, eu nem... É. Nossa, que merda. Literalmente. Literalmente. Se eu não me engano, eu já vi uns 10 vídeos dessa menina. Se eu não me engano, tá, gente? E é tudo relacionado à merda. Tudo. Toda piadinha assim de merda, sabe? Piadinha de merda. Literalmente, de novo. Nossa, e tem um ali embaixo desse vídeo de Nutella. Que ele vai ser o último que não vai ver hoje. Que que você acha? Eu também tô. Eu achei com ele tomando água lá, no começo. É incrível, cara. Melhor cosplay do mundo. Muito bom. O que que esse botão faz? Vai, pro próximo? Não, antes que eu me mate. Vamos pro último. Vamos pro último vídeo, gente. Pra gente decidir qual que é o... Medalha de ouro, medalha de prato, medalha de bronze aqui. Na hora a gente decide. No comentário vocês falam... Vocês têm uma... Uma opinião diferente da nossa. Vamos ver. Vamos pro último vídeo, que é essa menina comendo Nutella. Não entendi. Ela tava comendo merda do cachorro? Ah, ela só tava recolhendo a merda. Que foda. Que foda. Qual que você achou pior aqui? Mais vergonha... Mais vergonharia, mais merda. Pra mim, mais vergonharia, eu acho que foi o do... Do meu oreninho lá, do escorrendo a lágrima. Escorrendo a lágrima? É. Ou o da outra do cachorrinho, fazendo o penúltimo. O cachorrinho? Fazendo... Eu acho que o pior pra mim foi esse cara comendo... Comendo lanche, enquanto saía os negocinho. Mais vergonha alheia, esse moleque também com a lagriminha. E essa menina com ovo na cara. É. Eu acho que é os três piores, mas eu não sei qual... Eu acho que... Sei lá, gente brincando com comida sempre me irrita. Não sei por quê. Não que eu vou falar... Ai, não guarde desperdício. Não é porra nenhuma desse discurso, não. É que me irrita mesmo. Tipo... Vou jogar coisas, vou ficar jogando coisas na minha cara de comida. E aí... Vou enfiar batalhas vidas na minha boca. Eu vou nesse vídeo. De medalha de ouro. E você? O que você acha? Eu acho que também... Eu acho que o... Esse cara também do... Cortando o café também. Vai tomando c... Puta preguiça do cacete de criar um conteúdo. Vai c... Mano, isso é o que mais me irrita. Fica assim, ó. Essa menina quebrando o ovo. Ela teve todo o trabalho de lá colocar os ovos na cara. Ficar batendo na cara da criança, idiota. Aí você vai ver as visualizações que esse cara tem. Nossa. Estrondosa. Porque as pessoas precisam ver pra xingar. Agora eu tô fazendo aqui. Coisa ruim da visualização. Porque se tu faz um conteúdo bom, as pessoas não compartilham. Agora se você faz um bagulho bem merda, vergonha alheia, as pessoas vão lá e falam Olha essa bosta aqui. Por isso que é bom. Esses caras são gênios. Por isso que é bom a gente fazer coisa bem ruim, bem lixo. Que é pros outros compartilharem sem querer. Falando mal da gente. Mas dando engajamento. Medalha de ouro, Luan. Qual aqui? O da... Do ovo. E medalha de prata. De mais orgulho ali? É. Segundo lugar, depois desse. O da mulherzinha lá também. O primeiro que nós viu também. Porque ela tem que ir bastante no orgulho ali. E medalha de bronze? Bronze. Achei o do moreninho lá. O da mulher do cachorro. O que você acha? Que moreninho? Dele chorando ou o moreninho que tá comendo lanche? Moreninho comendo lanche. Bom, os dois votos que nós temos em comum. É do moreninho comendo lanche. E da menina com o ovo na cara. Então a menina com o ovo na cara. É o primeiro lugar de vergonha alheia. Depois o segundo lugar. É o cara comendo lanche. E o terceiro lugar. Vamos dançar na busca do cachorro lá. Fique esse bom que tá no cara. Tá bom. Então a gente vai ficar com essa pontuação. Medalha de ouro pro pior. É esse daqui do ovo. Vou colocar aqui. Tá malto falando de foda. Primeiro lugar pra esse. Incrível vídeo dela. Qual que foi a ideia dela aqui? A ideia é só fazer um bagulho bem merda. Pra dar engajamento. Só por causa que é ruim mesmo. Isso aqui é até meio inteligente de fazer. Pra não precisar acordar cedo. E pegar ônibus lotado. Segundo lugar pra esse cara aqui. Se matando de comer. Eu não sei o que me irrita mais. Se é a cara dele de tonto. Ou se é o áudio atrás. Tipo, fazendo graça. Não sei. Ou os dois. E esse daqui é o terceiro lugar. Escolhido pelo Luan. E esse botão faz. Muito ótimo. Vou finalizar o vídeo. Tá. Bom, se eu falei. Dá pra cortar. Não. Na edição não dá pra fazer isso aí não. Não. É rapaziada. Esse foi o react de hoje. Gostou do top 3? Você discorda? Comenta aí. Você concorda? Comenta aí também. Muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo react dos piores vídeos. Como que é o nome do quadro mesmo? Horrívels. Horríveis. Horríveis. É. A gente só é bom pra criar nome de quadro. Porque pra criar o quadro mesmo é uma bosta. Considerações finais. Segue lá. Segue lá. Deixa o like lá. E se inscreve lá. Se inscreve aqui, né? Deixa o comentário aqui. Aqui. Se inscreve aqui. Like aqui. Tudo aqui. E o comentário do que vocês acham que foram os melhores. É. Me segue lá no Instagram. Me manda vídeo. Me manda reels ruim. E comenta aí embaixo. Ideias para react nos próximos dias e semanas e meses e anos. Obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Ué. Olá, meus queridos e queridas. Tchau, tchau. Obrigado.